E aí galera, beleza? Atrasando mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, atrasando mais um vídeo de mais seguida Monsters no canal. Eu sou o Pedro Gantos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo no canal, se inscreve, mano, é extremamente importante. Bora tentar bater nesse vídeo mil likes, cara. Eu confio em vocês. Me perdoem por ontem não ter tido vídeo, cara. Vocês me perdoam por ontem não ter tido vídeo. É, pelo fato que eu dormi de tarde, eu tava querendo descansar um pouco mais, beleza? Mas eu vou estar trazendo vídeo todo dia no canal agora. E galera, provavelmente vai rolar uma live de 24 horas no canal, cara. Acompanhe o canal que provavelmente vai ter uma live de 24 horas nesse próximo final de semana. Ou segunda, ou terça, ou sábado, ou domingo. Eu ainda não sei. É bom porque tem feriado, então vai estar de boa pra gente estar tentando fazer essa live de 24 horas. Eu vou estar gravando com a BK, eu vou estar respondendo geral. Cara, eu... Bom galera, nessa parte do vídeo o meu microfone falou assim, não vou ajudar o Pedro hoje. Eu vou ferrar ele. Vai ficar dois dias sem vídeo porque ontem também não teve. Aí falando, não vou funcionar. E aí agora ele volta a funcionar. Às vezes ele para de funcionar, então vai ter partes que eu vou estar parando. Vou estar falando aqui no meu editor sobre o arbusto épico, beleza? Então não se importe, eu espero que você não se importe. Vamos estar começando o vídeo aqui, galera. Estou aqui na Ilha de Panta porque hoje tem um caso meio curioso aqui. Porque é muito louco esse vídeo, cara. O que vai estar acontecendo? Um novo monstro épico está vindo para o jogo. Eu acho que dois ou um. Eu ainda não sei quantos monstros épicos são que estão vindo para o jogo. Mas tem alguns monstros épicos vindo ao jogo. E é o seguinte. Eu ainda... O arbusto eu sei que vai lançar de épico. Mas eu não sei se a planta pança épica vai lançar. Porque pelo trailer que eu vi, vai pelo jeito lançar. Eu ainda não sei, galera. Pelo jeito vai lançar amanhã. Ou se lançar hoje, dia 9. Eu vou estar gravando amanhã. Eu vou estar passando amanhã dia 10, beleza? Então confere o canal. Todos os dias tem vídeo de mais que não é bom. Vocês, beleza? Não perdem. E a gente vai estar conferindo. A gente vai estar tentando descobrir o som do arbusto. E a cara dele nesse vídeo. E vocês vão ver como descobrir. Porque realmente dá para descobrir. Porque ele já está no jogo. A gente vai descobrir tudo nesse vídeo. Vai ser algo extremamente louco. Então fica comigo até o final do vídeo. Primeiramente, é basta a gente vir aqui em coleções. Aqui ele já está disponível. Só que ele ainda está disponível para procriar. Ou seja, não dá para fazer ele. Mas ele já está meio que visível. Vamos assim se dizer. Desculpa. Esse moço não está disponível para comprar ou criar no momento. Mas não se preocupe. Ele vai voltar. Fique de olho nas promoções dos raros e épicos e eventos sazonais. O que a gente pode rever aqui, galera? A gente pode ver o arbusto. Se a gente chegar um pouco perto da tela. Parece que tem um tubarão aqui. Ele tem uma bolha nas costas. O que que parece essa bolha aqui? Bom, galera. Essa parte do microfone zoou de novo. E eu estava falando sobre a bolha nas costas dele. É tipo uma foice que ele tem nas costas. Eu achei isso muito louco na hora que eu vi. Porque, cara, mano. Muito da hora essa foice nas costas deles. Eu estava realmente curioso para saber como que esse monstro ia ser nas costas. Porque, cara. Me despertou muita curiosidade aqui. Não sei. Mas ele não tem aquela foice nas costas. Então, realmente. Vai ser extremamente interessante. Bom, lançaram um teaser. Um trailer desse novo monstro. Bom, nessa parte eu fui ver um trecho do teaser que lançaram sobre o arbusto épico. Eu estava curioso para ver como que ele era. Aí tinham lançado um teaser sobre ele. E era tipo o planta-pança épico. O Radon não sei ainda. Eu estou em dúvida ainda. Qualquer. Era um planta-pança épico. E ele estava segurando um bagulho para malhar, sabe? O braço. Então ele estava usando na boca. Eu fiquei meio bugado. Aí apareceu a mão do nosso querido arbusto. Eu fiquei meio curioso. E aí você confere o resto. Fando. Eu não entendi muito bem essa parte. Mas eu sinto que essa é a mão do arbusto no caso. E a gente vai estar conferindo se isso é verdade. Agora, Pedro. Você me pergunta. Pedro. Como que você vai estar sabendo como que é o arbusto nesse vídeo? Sendo que eles ainda não revelaram. Revelaram sim. Eu acredito que eles... É um jogo da memória, galera. Sempre que eles vão lançar um monstro épico. Antes de conseguir procurar eles. Eles botam no jogo da memória. Tipo. Como que o monstro vai ser, cara. Agora nessa parte eu estava falando que era possível sim ver a imagem do nosso querido o arbusto épico. E era através do jogo da memória. Que eles liberavam um dia antes no jogo da memória. Para você poder ver como que é um pouco do monstro. Um pouco da aparência dele. Aí, meu microfone burrou inteiro. Aí eu estava tentando descobrir. Jogando o jogo da memória. Eu estava tentando achar a imagem do arbusto. Até que... Galera. Quero... 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 Bom, como vocês podem ver. Eu fiquei muito emocionado com isso, cara. Eu achei muito da hora. Aí vocês podem ver minha redação aí. E vocês podem ver como que é esse arbusto épico. É muito da hora. Eu ia mostrar ali para vocês. Olha meu áudio bugou. Aí eu vou estar mostrando. E olha como que ele é, cara. Que maneiro, mano. Ele é amarelo. Cara, eu achei ele é muito top. Agora que está sem o microfone. Está bugado. Cara, eu achei muito da hora. Olha minha cara de emoção, cara. Eu estava muito emocionado. Eu achei muito da hora. Eu estava muito emocionado. Não sabia o que fazer. Mas eu achei muito da hora na hora. E cara, eu achei muito da hora mesmo no arbusto. Esse amarelo eu não esperava dele. Eu fiquei muito feliz na hora. Infelizmente aqui tem o microfone bugou. Mas acontece. É esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Muito obrigado por assistir. Valeu. Falou. E foi.